E aí, fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Guia, tô trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no nosso canal Kamikaze Play E família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de aqui, yeah! E olha só, conseguimos domesticar mais um dinossauro, quer dizer, o nosso primeiro dinossauro E é um camelossauro fêmea, olha o tamanho desse bicho queimado, olha só Bom, o nome dela vai ser, deixa eu vir aqui, deixa eu vir aqui, mudar nome, vai ser, sei lá, eu quero colocar Camilinha Camilinha, beleza, vamos aqui aceitar e temos aqui a Camilinha Camilinha, linha, 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 vem cá, vem cá, minha amiguinha Ha 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 ha, level 5, deixa eu vir aqui, equipar a cela, eu fiz cela? Isso que eu tenho que ver, eu não lembro se eu fiz cela A cela do, eu acho que eu não fiz, tá? A cela do Kame, eu nem aprendi a fazer a cela do camelossauro, como assim? Eu achei que eu tinha aprendido? Calma, calma, vamos aprender agora então Como assim? Aprender 3, 2, 1 e bang Aprendemos aqui a celinha do nosso Camilossauro Eu vi vocês comentando bastante, não, pelo menos eu vi uma pessoa Eu acho que foi lá no Twitter, ela comentou que Aquele Fred Gugger É Teresino, alguma coisa assim Eu não sei o nome dele Ele é um dinossauro ultra mega farmador E olha só, meu Deus, que gigantesco Tá, deixa eu vir aqui Acessário inventário Deixa eu vir aqui, eu posso adicionar você em dano de combate Bora aqui, adicionar em dano de combate E um pouquinho em vida também Pra você não falecer nesse, tão rápido, né? Deixa eu vir aqui, fabricando Celas Olha só, essa cela aqui Camilossauro E essa aqui, filhomia Que eu nem sei como eu aprendi essa bagaça, mas tudo bem É, só falta curo Tá, eu tenho 78 couro Então faltam só um pouquinho Deixa eu colocar aqui, ó Ah, ordem para de seguir Ok Espera aqui Minha amiguinha Minha amiguinha Preciso encontrar um pouquinho de couro Família Uma coisa mega importante Se vocês gostam de série Olha só esse mapa Que louco Família, se vocês gostam dessa série Sera Essa série de Ark Survivor Evolved Não esquece que é muito importante vocês deixarem muito, 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 muito like mesmo E se você não é inscrito no canal Se inscreva Sim, família O mais importante é você estar inscrito no canal Só inscrito no canal sabe quando saem vídeos novos Então é mega importante você clicar aqui no botãozinho de se inscrever É de graça E desse jeito você vai saber quando tem os vídeos no canal Então não se esquece Se você for esquecer Se inscreve nesse exato momento E é nóis Fechou, família Então beleza Olha só Precisamos de um corinho Bora Ir atrás de um corinho Será que eu consigo matar esse bichano aqui Vamos tentar matá-lo Vem cá meu bichano Vem cá Deixa eu ver aqui Velocidade de movimento Ahn Dano de combate Beleza Vem cá Vem cá que é com você Não Vou tentar usar Esse aqui ó Primeiro Pra desmaiar O bichano ali Depois a gente Nossa Espera que não seja level alto né Level 3 Nossa Beleza Só bate Só bate Ai caramba Não deixa ele soltar o veneno Beleza Desmaiou Nossa Desmaiou muito fácil Tá Eu não quero domesticar ele Eu quero só O corinho dele Isso aí garoto Vamos pegar o corinho Corinho 77 coro Deixa eu ver aqui se já dá pra fazer Eu não vi quantos que faltava Beleza Cabelossauro Craft 1 Agora já temos a selinha Do nosso Primeiro amigo Aqui na série Yeah Level 18 Equipe uma cela Vem cá Opa Calma Calma Isso Deixa eu ver aqui Eu vou adicionar também Em peso aqui Pra você aguentar Levar A gente Tá Olha só Tá pesado? Não Não tá pesado Olha só Ele farma também Olha só Ela farma né Olha só Bastante frutinha Eu acho que ela pega madeira também Aí pegou madeira Pega mais palha Não pega tanta madeira Mas dá pra farmar várias coisas Com ela Tá O principal que eu queria mesmo É pra frutinhas Pra gente pegar bastante narcoberry E etc Principalmente pra gente Tá fazendo mais narcóticos Que é mega Ultra Master Importantíssimo Ok Pega aqui Bora fazer bastante Bastante Isso Tá Então família Eita Já cansou Nossa senhora Nossa senhora Beleza Então temos aqui que Adicionar em estamina Porque a estamina aqui Tá indo muito rápido Pra você né Minha amiga Não é mesmo Minha amiga Agora sim Agora sim Bora formar mais um pouquinho Assim Ela upa também Só dá uma batida aqui Isso E aqui A estamina ainda Tá gastando bem rápido Mas tudo bem Ok Cuidado Cuidado Vem pra cá Beleza Ela é até que Ela é rapidinha né Tão lenta assim Como eu pensei que ela seria Principalmente porque Tá no começo né Beleza Olha só Já tá pesando um pouquinho Mas a gente tá conseguindo Farmar bastante frutas Boa Boa Isso Deixa eu dar uma olhada aqui Ah Bom Vamos adicionar mais em estamina Que ela tá cansando muito rápido Ah Em peso E em dano de combate Beleza Ok Temos que dar uma upada Pra ela ficar um pouquinho forte Então bora upar aqui Pegando primeiro essas coisas Não vamos tentar bater nos dinos Porque senão vai ser tenso né Vai ser mega tenso Mas vamos detonar aqui Pegar todas essas madeiras aqui Pegar todas as frutinhas Olha só Tá vindo bastante palha Ela tá cansando Não Não tá cansando não Ok Pegar uma frutinha aqui Mas a frutinha tá aqui E é E é Opa Tá beleza Eu acho que já é O suficiente Camilinha Acessário É inventário Deixa eu ver aqui Eu quero isso aqui Nossa Pegamos 800 Meu Deus do céu Deixa eu ver aqui Eu vou dissonar aqui Em dano de combate em você Garota Vai garota Fica super ultra mega forte Essas coisas eu vou pegar também Madeira e palha O resto aqui são frutinhas Que pode estar ficando Pra você comer Não é mesmo? Deixa eu vir pra cá Ó Vou aqui ó Tomar um drink de água Muito obrigado Saciei minha fome agora Ok Nada pra cá Vamos entrar aqui dentro Da nossa casita Nossa Tava com a porta aberta Deixa eu vir pra cá E joga pra cá Os narcóticos Cadê, 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 cadê Aqui Prontinho Deixa eu ver Eu tenho mais carne podre aqui Eu acho Deixa eu vir aqui Acessário inventário 21 carne podre Tá Pega mais aqui Pra deixar ela podre Tá Estamos precisando de carne Muita e muita carne Joga pra cá a carninha Vem aqui Consumível Drogas E Craft How Ok Vai dar bastante hein Vai dar bastante mesmo Acessário inventário Eu tenho aqui 65 metais Eu achei que tinha pegado mais Daquele bloco lá Eu achei que eu tinha pego mais Mas não Não peguei tanto assim não Tem um pouquinho de pedra Tenho bastante madeira Olha só Tenho mil madeiras aqui Que dá pra gente fazer várias coisas Então Agora eu preciso fazer Deixa eu vir aqui Acessário inventário Tem mais Já estragou a carne Então podemos já jogar aqui dentro Vem pra cá a carninha Consumível Drogas E Craft How Tem 10 aqui Tem flechas aqui Prontinho 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 Meu arco ainda está boladão ainda Deixa eu vir pra cá Vamos fazer aqui Flechas Flechas Opa Não é assim não Gato Crash Pronto Eu vou adicionar aqui Deixa eu ver Estamina tem bastante Vamos deixar em 500 Aí beleza Quase chegamos a 500 Nessa aba Né O que eu preciso fazer Deixa eu ver Deixa eu ver O que seria bom A gente estar aprendendo Nesse exato momento Eu acho que por enquanto Nada né Tá tudo tranquilo Por enquanto Ah Picareta Olha só Vamos aprender aqui E Apesar que a gente não precisa aprender isso Não precisa aprender isso Porque A gente vai usar Os dinossauros Vamos tentar Economizar O nosso Zengrans aqui De conhecimento Pra gente poder Estar aprendendo Outras coisas melhores Mas isso aqui Nós precisamos aprender É muito importante Precisamos aprender A bala também Beleza Então bora Aprender aqui as coisinhas Pólvora Cadê pó Eu vou ter que colocar O acento Pólvora Isso garoto Aprender aqui Hum Fósforo Caraca Dá pra dar o fósforo também Aqui Beleza Aprender Agora a pólvora Beleza Pólvora Prontinho 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 A bala Que A gente tem que aprender Qual que é Bala de sniper Essa aqui Bala avançada Simples Nossa Eu não lembro Dardo Dardo Cadê aqui ó Munição de rifle Ah tá Munição 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 Que no caso Essa aqui Beleza Aprendi E agora vamos aprender A fazer o dardo Aqui Beleza Aprendendo Agora O rifle É esse que a gente Precisa aprender Esse aqui Não aprendido Não aprendi Rifle de cano Longo Beleza Arma sinalizadora Não aprendido Rifle de assalto A maneira mais rápida Para encher um alvo De buraco Só pode ser criado Usando o fabricator Esse aqui É bem Bem complicado Esse aqui Este Rifle Semi automático Tem menos dano Que um rifle De cano Longo Mas pode atirar Muito mais rápido Só pode ser criado Usando o fabricador Beleza Eu acho que Será que dá pra usar Os dardos Desses aqui Caramba Então Beleza Bora Aprender A arma Sinalizadora Que é esse aqui Beleza Bang Aprendemos E agora Bora lá Aprender a fazer O rifle Rifle Esse aqui Apreendido Tô querendo aprender Esse aqui também E esse aqui também E eu quero aprender O fabricator Logo de cara Fabricator Cadê 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 Fa Opa 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 Quieto Para de burrice Beleza Já aprende aqui O fabricator Olha só Não aprendi Do pistola Que da hora Pistola simples Essa pistola avançada Ganha Uma alta taxa de fogo E um compartilhamento De tamanho grande Sacrificando o poder De parada Só pode ser criado Usando o fabricator Fabricator Precisamos do gerador Também né Gerador É isso aqui Gerador Aprendi Ok O que mais precisamos aprender Precisamos aprender Fios Fio Fiação É fio Não lembro Cabos Será que é cabos Aí beleza Precisamos aprender Esses cabos aqui Gerador Isso Isso E isso E precisamos aprender Tomadas também Que no caso É esse aqui Prontinho Bom Agora podemos Craftar Itens Avançados Não é mesmo Meus amigos Agora sim Agora sim Tá Eu acho que a primeira coisa Que a gente tem que fazer É um gerador Só que pra isso A gente vai precisar De coisas Melhores Que no caso Bom A gente não aprendeu A fazer armadura Ainda né Caramba Não temos armadura Que que é aquele ali Será que é a pérola Areia Não Será que tem pérola Por aqui Bom Iremos precisar Da pérola Sim Deixa eu dar uma olhada Será que por aqui tem É melhor não arriscar Estamos em level Muito baixo Não é legal A gente se arriscar Agora Tá Eita Tá acontecendo treta ali Eu acho Ei meu deus Não O que tá acontecendo Quem que é Boa Matou 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 Ok Matou 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 Vamos pegar aqui a carne E pegar os restos Os restos mortais Tá Família Eu quero fazer o seguinte Eu quero tentar prender Aquele bicho O Fred Só que não tem mais Tem um pra lá Tem um ali Tá Como nós iremos fazer Vem pra cá Vamos fazer uma armadilha Pra ele Vamos pegar Deixa eu ver aqui Vamos ter que fazer uma armadilha Pra ele Vai ser complicado Eu sei disso Mas Vem pra cá Deixa eu vir pra cá Estruturas Palha Camas Madeira Pedra Olha só Vamos ter que fazer vários desse Vamos fazer Doze Será que Doze é o suficiente Beleza Bora fazer doze Deixa eu adicionar um pouco aqui em peso Pra gente poder Fazer as coisas E um pouquinho em vida Caso seja necessário Fabricação Tá indo rápido Mas vamos aumentar aqui a velocidade Dano de combate Só um pouquinho Beleza Fizemos aqui os pilares Ok Eu vou precisar de mais pedra Bora pegar um pouquinho de pedra Que vai ser bem necessário Bora tentar fazer uma armadilha E tentar pegar Aquele bicho Vamos ver se ele realmente É um formador Ótimo Igual Vocês comentaram pra mim Beleza Vamos fazer uma armadilha Yeah Será que vai dar certo A nossa armadilha Espero que sim Espero que sim Ah Quebrei Quebrei Beleza Só apertar o dois aqui Que ele já conserta Automaticamente Beleza Só Vamos pegar mais aqui Preciso de mais pedra E palha Eu tenho bastante E madeira Eu também tinha bastante Tá Agora eu quero fazer o seguinte Vem cá Fabricando Quero fazer batente de porta Ai caramba Não pode ser isso Ele não vai passar Tem que ser De dinossauros Não precisa ser grande Então a gente vai ter que Aprender aqui Fazer um portal Que no caso Esse aqui Portal de dinossauro Um portal De madeira E pedra Que pode ser usado Com um portal Para manter a maioria Dos dinossauros dentro Beleza Bora aprender Esse aqui Então Esse aqui Porta de madeira E vamos aprender Isso também Olha só Um portão de madeira Grande Que pode ser usado Com um portal Para manter Dinossauros dentro Ou para fora Ok Então é isso Que nós queremos Aprender nesse exato momento Que nós aprendemos Na verdade Volta pra cá Camas Madeira Fabricando Então deixa eu ver Aqui Portal É esse aqui De dino Beleza Dá pra craftar E a porta É esse aqui Ok Craftamos Está aqui Tudo nos conformes Beleza Agora pra gente fazer A armadilha Pra ele Vai ser o seguinte Ai caracas E agora A gente faz aqui Em frente da nossa casa Ou faz aqui Embaixo Eu acho melhor Se a gente pode Eu acho melhor Pra gente fazer aqui embaixo Porque a gente pode Subir aqui do morrinho E atirar nele Tá Vamos fazer aqui embaixo Acho que é melhor Ok Deixa eu vir pra cá Cadê 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 Pega esse aqui Cinco Beleza O portal pode ser Aqui Isso Pronto Agora precisamos da porta Cadê a porta Isso Tá Eu não sei se é tão resistente isso Mas tudo bem Olha só Deixa aberto Ok Ela não precisa Ele não precisa de espaço tão grande Ele ou ela Eu não sei qual que nós iríamos conseguir capturar Pega os cinco aqui Tá Vamos tentar colocar Aqui Dessa distância aqui Ele não vai passar Nenhum dinossauro acho que passa Ok Agora a gente pega aqui Dá um de espaço Caramba Será que eles passam aqui É esse aqui Eu acho que ele passa Tá Vamos demolir Esse aqui Demolir Prontinho 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 Vamos pegar aqui Vai ter que ser assim Mas assim nem eu passo Ah beleza Vai assim E o próximo Nossa Assim nem eu passo Ferrou muito Aí beleza Então a gente vai ter que fazer O seguinte Vamos colocando assim Beleza Mas assim Caraca Tô achando Ó Vai faltar pilares Vai faltar pilares aqui Mas tudo bem Aqui a gente já pode virar A gente poderia fazer um pouquinho maior Pra gente capturar Dinossauros maiores Então beleza Olha só Vamos colocar uns 10 Desse lado aqui Depois a gente vira ele Pega ele aqui Mais um Beleza Aqui já podemos virar Que vai dar pra pegar Dinossauros maiores Mas aqui já não Dá Espaço Olha só Quero fazer uma coisa também Cadê 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 Fabricando Palhas Fabricando Não é isso que eu quero Volta Madeira Pedra Eu quero isso aqui Craft One Será que dá pra colocar no chão Agora Eu não faço a mínima ideia Se isso dá Pra colocar no chão Mas vamos ter que fazer uma porta também Então Tá de boinas aqui Deixa eu vir aqui Nossa Eu acho que não dá pra Tá colocando no chão Olha só Ah mano Tá vindo dragão aqui Ferrou demais Ferrou demais O dragão não dá Pra ir caralho Não tem nem armadilha Pro dragão Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vamos se esconder Bora se esconder Bora pra cá Bora pra cá Bora pra cá Vamos correr do dragão Eita Você pulou É isso mesmo Deixa eu vir aqui Deixa eu adicionar aqui Velocidade de movimento Que você tá Meio fraquinha Você tá Meio fraquinha Nessa parte Tá Parece que foi pra lá O dragão Tá É melhor você ficar por aqui Não é melhor É É melhor você ficar por aqui Porque ali tá meio perigoso Tem o dragão ali Beleza Eu vou precisar de mais pedra Então deixa eu aproveitar Bora pegar aquela pedra Que tá ali na frente E Bom Vamos pegar essa pedra aqui E Precisamos arrumar um jeito De colocar Uma porta lá E eu já sei Como que eu vou fazer Calma aqui Pegar umas pedras Primeiro Pronto Deixa eu ver aqui Tem mais pedra Bora pegar pedrita Pedrita Fazer armadilha Isso garoto Isso garoto Eu vou pegar bastante já Porque eu tenho certeza Que eu irei precisar De pedras Yeah 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 Vou pegar mais ali Tô com medo de ficar andando E aparecem coisas Terríveis Então Ah mano Já apareceu Já apareceu Fui envenenado Ai caramba Já apareceu um bicho aqui Ó Sai 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 Deixa eu pegar só a quentina 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 Pronto Pronto Tá vindo mais Tá vindo mais Ah mano Fui mordido novamente Caraca Tá vindo um monte aqui É isso Caraca 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 Tá Já posso adicionar aqui Deixa eu ver Água Tô com fome Meu Deus do céu Tô com fome Vamos comer aqui Vamos comer Isso Beleza Já comei tudo mesmo Porque aqui é a fome É a fome Beleza Vamos pegar mais pedras aqui É o suficiente Deixa eu tomar uma guita Prontinho Agora estou 100% Nossa Camilo lançado Também deve estar 100% Vamos voltar pra lá O dragão parece que sumiu dali Então tá de boinas Vamos terminar de construir a nossa armadilha Deixa eu ver aqui Eu quero fazer alguma coisa Que dê pra colocar a porta Que no caso É pedra Olha só Dá pra gente fazer aquela coisa de colocar no chão E colocar as coisas por cima Que no caso é essa aqui ó Fundação Fundação de madeira Beleza Deixa eu ver aqui Fundação Precisamos aprender essa fundação aqui Normal de madeira E depois essa de pedra Beleza Agora é só a gente criar Vamos vir pra cá Cadê? Fabricando Aqui ó Fundação de pedra Beleza Vamos fabricar Deixa eu ver aqui Dá pra fazer um monte Mas Bora fazer uns Seis só Tá Nem ia fazer seis Ia fazer até menos Mas Isso já deve dar Beleza Bora voltar lá E vamos terminar Eu tenho que fazer uma porta de saída Porque A gente vai atrair ele Ele vai entrar E a gente tem que sair aqui E fechar E depois fechar outra porta Mais ou menos assim Basicamente assim Tá Agora eu não sei se ele vai conseguir pular isso Eu acho que não Não consegue pular isso aqui Pra gente Pra dinossauros maiores Depois a gente faz Aumenta na verdade né Pronto Passando minha flecha ali Já tá Muito bom Tá Agora a gente pode fazer Aqui assim ó Só pra gente colocar a porta Isso garoto Vamos pegar aqui E colocar um outro Vamos ver Não Não é pra virar Retinho Ok Deixa eu ver É Tá bom Preciso colocar aqui O batente da porta Que vai ser bem aqui Ok Ali vai ser parede Aqui não precisa ser parede Mano Tira esse daqui Deixa eu vir pra cá Demolir Aí beleza Podemos colocar esse aqui Aqui Ah meu Deus Ah meu Deus Porque eu fiz outro batente Porque eu sou uma anta Ah mano Não dá espaço Olha isso Não dá pra colocar aqui ó E se a gente colocasse pra trás Ou pra frente Não dá Então beleza Demolir essa bagaça aqui Felizmente Então bora aqui no set Vamos tentar fazer uma parede então Pra tá encaixando até ali E aqui Temos que fazer basicamente A mesma coisa Pega o set aqui Encaixa Encaixa Isso Pronto Agora A partir daqui Vamos colocar Isso daqui Coloca uma aqui Será que vai caber uma parede ali? Bora já fazer parede Família Parede Cadê aqui? Precisamos de duas Que no caso One Two Three Four Pega aqui Cinco Coloca uma parede ali Cinco Outra parede aqui Pronto Cadê nossa porta? Meu Deus Começou a chover Porta Cinco Coloca nossa portinha aqui Beleza Ela vai ficar aberta Pra gente poder passar Espero que ele não pule né Se ele pular Ferrou demais Deixa eu vir pra cá Precisamos craftar Outros desse aqui Que no caso Vamos fazer aqui Uns Dez Onze E beleza Deixa eu adicionar aqui Em peso um pouquinho Pra gente poder fazer as coisas Um pouquinho de estamina também E Muito Muito Em vida Pra não morrer tão fácil Beleza Cuidado 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 Tá tranquilo Por enquanto Então beleza Pega isso aqui Coloca aqui E agora É só continuar Essa bagaça Ah mano Tá dando espaço Muito longo Tá Tá então Bora continuar aqui Mas tá dando espaço Muito longo ainda Olha Com certeza O dinossauro Passa por aqui Se eu passo O dinossauro Também passa E por que ela deu Pra colocar pertinho Aqui não tá dando Ah não Não Isso não é legal Isso não é legal Sério Isso não está certo Isso não está correto Calma Beleza Deixa eu demolir Isso aqui Demolir Beleza Vamos tentar Colocar Desse assunto Aqui Assim Prontinho E agora Vamos pegar Esse aqui Aí beleza Eu acho que agora Dá pra gente colocar Um do lado Do outro Aí Caramba Que Complication Beleza Cinco Ok Vamos demolir Na verdade Eu queria que ela fosse Um pouquinho mais pra fora Deixa eu só ver aqui Se dá pra colocar Pior que não dá É mas assim Já tá ótimo Já tá mega ótimo Deixa eu vir pra cá Pode deixar esse aqui Pode deixar esse aqui Ok Então a gente tenta Trazer ele pra cá Ele entra A gente vai fechar aqui E ele vai ficar meio que preso ali Tentando me pegar A gente vai ter que dar a volta aqui A pidex e fechar a porta É... Vai ser complicado Vai ser um pouquinho complicado Mas eu acho que vai dar certo Mas eu acho que vai dar certo Família Eu acho que vai dar certo Deixa eu ver aqui O tanto de narco barro Que eu tenho De flechas Tenho pouca flecha Deixa eu adicionar mais em vida Aqui que eu tenho certeza Que ele vai me dar umas porradas Voltar pra aqui Pra casa Vem pra cá Ah... Deixa eu ver aqui Vamos ver Olha Tem cento e trinta e seis Dá pra fazer mais hein Vamos pegar e fazer mais Fecha aqui primeiro Vamos dar uma olhada aqui Fabricando Vamos ver aqui As flechas Deixa eu vir por cá Ah... Drop... Não Como assim? Fabricando Ok Pra fabricar Vou fabricar aqui Mais umas Cem É muita É muita Não precisamos de tanta assim não Vamos fazer umas trinta aqui Pronto E vamos Craft Ah Beleza Bom Isso aqui já é o suficiente E agora É hora de testar Família Vamos tentar bater naquele bichano Cadê ele Nossa Faltava ele ter sumido Não suma Por favor Não suma Aí ele tá lá na frente Ó Tá lá na frente Bora Testar A nossa Armadilha Aí ele lá Caracas Não importa o level Que ele for Tá Deixa eu fazer o seguinte Vamos pegar a primeira coisa Vamos nos armar aqui Pronto Vamos dar flechada nele Em vez de chegar perto E bater Aí ele ali ó Aí acertei Aí vai vir Aí caramba Corre 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 Nossa é rápido Ele é rápido Ele é rápido Corre 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 Aí tá vindo Tá vindo Não é tão rápido assim não Mas tá vindo Beleza Tá vindo Então continua vindo Ok Hã? Tô aqui filhinho Aqui ó Ah não Vou pôr minhas flechas Esse bicho maldito Não Acabei de fazer essas flechas Me devolve Me devolve Me devolve Pior que ele Acho que ele não devolve Ele vai acabar Ai meu Deus Não Caracas Tem um monte Me devolve Caraca Bicho chato Me devolve Me devolve O que você pegou aí? Ah não Ah não Vem vai vai Vamos trazer ele pra cá Traz ele pra cá Caracas Vou morrer Tô quase morrendo Aí Aí Volta Volta Fechei Será que ele Destrói aquilo lá? Espero que não Beleza Agora Preciso Da minhas coisas De volta Deixa eu matar Tentar matar Esses bichos aqui Filho da mãe Filho da mãe Caraca Nossa Que bichato Deixa eu ver Eu não consigo pegar as coisas De volta Consigo Peguei Tá Morre Cadê Cadê Tá lá dentro Tá lá dentro Nossa Deu muito certo Mas o filho da mãe Tá roubando as minhas coisas Cadê o outro que tava caído ali? Aquele ali Ele tava com as flechas Não era? Levantou Ah tá aqui Deixa eu ver Tá aqui com as minhas flechas Vai morrer Vai morrer Sinto muito Odeio vocês Seus ladrãozinhos Morre 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 Isso Caraca Não morre Beleza Morreu Aí deixa eles tretando Aqueles outros bichos ali Eu sei que tinha outro Tinha outro Mas tudo bem Agora é a hora Família Agora é a hora Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Ah mano Tá vindo aqui Olha ele tentando bater E quebrar ali Olha só Família Eu vou ficando por aqui nesse vídeo No próximo vídeo Vamos tentar derrubar E vamos ver se vai dar certo A nossa estratégia De armadilha Olha só Fizemos uma armadilha aqui E parece que tá dando certo Olha só Não consegue sair Não consegue E eu acho que vai dar certo Mas é isso aí família Espero que vocês tenham curtido Mais um vídeo aqui no nosso canal Come, case, play Se curtiram Não esquece de deixarem muito Muito like Que é muito importante Se você não for inscrito no canal Se inscreva aqui embaixo Que é extremamente Extremamente importante Um abraço Um beijo no coração Até nessa Fui E aí E aí